Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Alen e eu sou o Felipe Aves. Hoje chegou o dia da gente retornar ao passado nesse canal. Depois do delivery do cão velho que a gente teve lá no final do ano passado, chegou a hora da gente pedir um delivery de um dos restaurantes mais famosos da segunda temporada do Pesadelo na Cozinha. E um dos vídeos mais especiais que a gente tem aqui no canal, né? É um vídeo com nossa maior visualização, né, Voz do Alen? Gente, olha... Já passou de 600 mil. Olha que surreal. Gente, muito surreal. A gente jamais ia imaginar que esse vídeo ia chegar onde chegou. Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Aves. E eu sou a Voz do Alen. E juntos nós viemos conferir o resultado de um dos programas que nós somos super fãs, que é o Pesadelo na Cozinha na Band. E a gente tá muito feliz de poder fazer esse um ano após Pesadelo na Cozinha. Por quê? O Heroes Burger foi um episódio que foi ao ar em 17 de setembro de 2019. Já fez um ano que o episódio foi ao ar. Um ano que o Jacquin passou por lá prestando a consultoria. Então chegou a hora da gente pedir um delivery e ver como tá o estabelecimento. Cara, a impressão que eu tenho é que tem muito mais tempo. Parece que tem uns dois anos, né? Parece... Não. Pra mim, eu sinto que tem uns quatro anos, sabe? Nossa, vai do Alen. Eu não sei se é porque eu ainda não me habituei com o horário de vocês. Ah, claro. E o tempo de vocês aqui na Terra. Se você olhar o vídeo em si... Já parece que tem muito tempo. Você vai ver quanta coisa mudou no canal. Bom, gente. Qual que vai ser o meu pedido do Voz do Alen aqui no Rio de Janeiro? Mas tem o lance também de a gente estar esperando essa terceira temporada do Pesadelo na Cozinha. Que foi adiada por conta de tudo que tá acontecendo. Inclusive, esse é um ponto muito importante da gente levar em consideração. É claro que se um ano mudou muito nas nossas vidas, nas vidas de vocês, imagina de um negócio. E a gente tá falando de um negócio que passou por um ano e um ano dentro de uma pandemia. Acho que só o fato do Heroes Burger tá aberto já é muito, assim, muito legal de saber que eles sobreviveram a tudo isso. Porque a gente sabe quantos estabelecimentos fecharam. Eles têm uma única unidade. A gente sabe que é um estabelecimento pequeno. Que tem a Sibeli como proprietária. A gente trocou uma ideia na época. A gente fez uma entrevista com ela. Foi a primeira entrevistada. Foi a primeira. Olhem com quem eu estou aqui do meu lado. Primeiro, focaliza na Mulher Maravilha. Que aí vocês já vão se ligar que eu tô com a Sibeli. Uma das proprietárias dela e o marido dela, o William. São proprietários aqui do Heroes Burger. Quando a gente entra aqui no aplicativo, a gente já percebe que tem uma mudança aí no cardápio. Heroes Burger é óbvio, né? Que tem hambúrguer. Mas parece que agora eles estão trabalhando com muito mais hambúrgueres do que tinha antes no cardápio. Inclusive, aqui pelo aplicativo, quando você vai rodando, você vê que eles estão vendendo hambúrguer, batata frita e nugget e as bebidas. Então, assim, eles estão focando bastante. Você percebe que... Não tem sobremesa. Não tem sobremesa no cardápio do aplicativo. Mas o mais legal é que eles mantiveram no cardápio o especial Eric Jacquin. Quando eu e o Voz do Além estivemos lá, a gente pediu uma batata rústica, que na época custava R$7,00. Vinha com uma maionese da casa. E também a gente pediu alguns outros pratos entre eles. Esse que a gente vai pedir de novo, pra ver, matar a saudade e ver como é que tá. Que é o especial Eric Jacquin. Que é um hambúrguer feito pelo Jacquin, que ele deixou lá no cardápio. Que vem pão, brão, semi-brioche. Burger de 180 gramas. Maionese da casa. Cheddar fatia. Cebola roxa. Tomate. Alface. Picles, glick e bacon. Tá R$30,00. Na época ele era R$28,00. Mas a gente sabe que o aplicativo ele cobra uma parte do estabelecimento. Só que quando você anda... Isso não foi aquele hambúrguer aberto? Não. A gente pediu esse e um hambúrguer aberto. Um hambúrguer aberto. Que não tem aqui agora. Gente, presta atenção nisso. E o mais doido é que quando você roda aqui, você percebe que existe um combo desse hambúrguer especial Eric Jacquin. Que acompanha uma cestinha de french fries. Não acompanha maionese. Mais uma coca sem açúcar, é um reflito que não pode ser alterado, por R$30,00. Acho que tá legal. Tá legal, Rodolfo. Mas não dá pra entender. O hambúrguer sozinho é R$30,00. O combo é R$30,00. Oi? 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 É, eu não entendi, mas gostei. Já tô feliz. Entendeu? Por fingir que a batata e a coca estão de graça. É, mas... E aí você sai mais... E quem não vê esse negócio aí que é o mesmo preço, sai perdendo. Tá vendo? Tem que fuçar os negócios aí. Por isso que eu pesquiso no Google sempre quando eu tenho alguma dúvida. Além disso, a gente vai pedir a batata rústica, que acompanha a maionese da casa, que tava R$7,00 na época, agora tá R$11,00. E além disso, a gente vai pedir um combo vegetariano pra agradar o maior número de baldocinhos possíveis. Que venha um pão semi-brioche ou vegano, burger do futuro, queijo coalho e pesto de tomate seco. Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte... Será que vale a pena? Vamos nessa. Falaram que a coca era zero, mas veio coca normal. Como é que você sabe que o coca é normal? Ué, é pela embalagem aqui. É? É. Ah, é. A outra vem de outra cor, não é? Vamos abrir pra gente ver como é que chegou. Veio com grampo. Não veio com laca de segurança. Não veio. Não veio com laca de segurança, que eu amo tanto. Mas veio separadinho, olha. Dá uma olhada aqui dentro, tá vendo? Os dois hambúrgueres, as batatas e ali no canto a batata rústica que acompanha uma maionese da casa. Tudo aqui certinho. A gente já volta pra mostrar como ficou e experimentar com vocês. Se tá tão gostoso como a gente experimentou na época, eu não sei, mas que tá tão bonito, tá, né? Mas é cheiroso, se o quesito for cheiro... Sim, porque a gente agora tá pedindo por delivery e mesmo assim, olha como chegou o especial Eric Jacquin. Tá muito bonito. Dá uma olhada nisso. E também o vegetariano, que também... Dá uma olhada nesse queijo desse outro lado aqui, deixa eu virar. Olha aqui. Tá bem bonito. Muito bonitinho, esse pão é bem bonito. Só que eu acho, se eu não me engano, que o pão não era semi-brioche, sabia? Eu acho que o pão era australiano. Tinha uma diferença do outro pão pra isso. Tem uma diferença do pão. Eu acho que eles deram uma adaptada nisso. Nada que eu acho que modifique tanto assim, porque como a gente falou, mais de um ano, né, gente? Teve restaurante que não manteve o prato um mês depois do programa Iawari, eles tão mantendo. Então eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. E aqui, a batata rústica que a gente comeu também da outra vez, com a maionese especial da casa. Que eu me lembro que essa maionese... Já é pra começar comendo? Pode ir, voz do além. Essa maionese é boa, né? E é ela que vem também junto com o hambúrguer. Nossa! Essa maionese é muito boa. Nossa! Fala sério! Pega assim, ó, com dois. Eu me lembro que na época a gente já ficou encantado com essa maionese, lembra? Delícia, hein? Agora, pergunta que não quer calar. Esse hambúrguer que a gente vai comer agora, tem molho vibrante? Não, não tem molho vibrante, pelo amor de Deus. Chega de molho vibrante. É o mínimo, gente. É o mínimo. Quem viu o último vídeo sabe o sufoco que a gente passou aqui. Pra comer o descendo o estupor pais. Nossa, um pouquinho, hein? Nossa, eu não tô aguentando. Nossa, se eu tivesse olho, ele ia estar chorando. Mas a gente já percebe, olha, que tem a maionese aqui no especial Jacan, tá vendo? Essa maionese especial que a gente tava falando dela agora. A cor da maionese dá um charme pro hambúrguer, né? Dá um charme. E o hambúrguer veio muito bem montado, né? Olha a apresentação. Vamos dar uma olhada, ó? Olha o bacon. O bacon do jeito que eu gosto. Gente, se vocês não sabem o ponto de bacon que eu gosto é esse aqui, ó. É o bacon tostadinho, né? Olha lá. Aqui tá o click cheddar em fatia. Ali o hambúrguer de 180 gramas. E a maionese com alface aqui por baixo. Hambúrguer bem bonito também. Ele é bem bonito, ele me lembra muito um podrão. Não é essa coisa de você pegar ele e começar a escorregar de tanto molho. É por causa de molho, né? Por isso que eu gosto de podrão. Porque eu sou a pessoa, você sabe, que... Vai tudo junto, entendeu? Vamos partir ele ao meio pra ver como que ele fica no meio. Bonito. Nossa, que bonito. Que bonito. Nossa, que bonito. Nossa, nossa. Tão bonito ver hambúrguer assim, né? É, sabe o que me lembrou agora? Me lembrou do hambúrguer que eu comia quando criança. Você tá cheio das memórias afetivas hoje, né? Lá, eu tô. A gente tá voltando ao passado no Heroes Burger. Eu acho que isso aí fez sua cabeça ir lá longe, né? É verdade, deve ser. Muito bonito. Vamos ver se é gostoso, voz do além. Vamos. Só caiu um bacon aqui. Só pra não desperdiçar, eu vou... Tá? Vai pegar metade e vai me dar metade. Ah, tá. Mas se não é metade, não. É metade, sim. Isso é 30%. Vamos ver se ele tá tão gostoso como ele tava no dia que a gente experimentou. Brinda comigo. Recuperei. Aí cheguei a cair no tapete. Uou, meu Deus. Que beleza. Pra comer tudo. É muito bom. Só um pedaço falta. Gente, é muito suculento. Muito. Eu vou falar igual o meu avô finado falava. Ele falava assim, ó pra você ver. Que é muito menino, né? Olha pra você ver. Gente, eu falo. Fala muito. É, mas agora eu lembrei do meu avô. Gente, esse vídeo tá muito do passado. Eita. Abri uma portinha do passado. Direto do túnel do tempo. Gente, muito gostoso. Muito gostoso. Eu acho assim, é óbvio que eu não vou me lembrar exatamente como era o sabor anterior. Mas o que eu posso dizer é que se mudou o pão como a gente acha que mudou... É arriscado ter ficado melhor do que era antes. Nossa, tá muito gostoso, gente. Tá muito gostoso. Muito, muito bom. Fala sério. Essa batata aqui parece até que sabiam quanto tempo de canal que a gente tinha. Falaram, os meninos têm mais de um ano de canal, vou mandar um hambúrguer assim. Por quê? Porque a gente precisa de respeito, né? Eu adoro essas batatinhas assim, ó. Quando elas vêm com um pouquinho da casca, sabe? Essa batata artesanal assim. Nossa, eu acho gostoso demais da conta. Porque a gente tenta fazer em casa e nunca dá certo. Nunca dá certo. Vamos pro vegetariano? Vamos. Vamos fazer o tour pelo vegetariano? Vamos começar. Olha esse... Nossa, queijo coalho tá bonito, hein? Queijo coalho, né, gente? É outra coisa. Olha aqui a grossura do queijo. Eita! O hambúrguer do futuro. E aqui no final tem um molho de tomate com... Isso é a rúcula? Isso é rúcula. Tá bem bonito. Vamos partir ao meio pra ver como é que fica. Nossa. Rúcula também, hein? Ai, gente, essa coisa que o Voz do Além falou, que lembra o Podrão, é a mais pura verdade. Hambúrguer bom é hambúrguer suculento, né? Suculento. É aquele que você não pode ter modéstia. É. Que você tem que ter um monte de guarda na água ali. Tem que sujar a mão mesmo, entendeu? Tem que sujar, infelizmente, é isso. Eu não gosto de ir num lugar que você tem que comer hambúrguer de garfo e faca. Ih, não, que isso. Então, assim... Não, me sinto quase insultado. Na época, foi até isso que a gente comentou. A gente experimentou o hambúrguer, esse especial do Jacquin, que a gente experimentou anteriormente, junto com o que ele fez, que era aberto no prato. E a gente tinha que comer com garfo e faca. A gente preferiu o fechado, porque pegar com a mão, misturar as coisas dos sabores todos assim na boca é uma delícia. É, gente, o negócio é aquele mix de coisas. Brinda comigo, Voz do Além. Nossa, muito bom. Ele é doce, né? Doce? Ele não é adocicado? É o tomate? Ah, é o pesto de tomate seco. Pode ser. Gente, ele dá um leve quase adocicado, aí ele vai um pouquinho pro amarguinho, mas fica no meio termo. Não, e mostra um pedacinho dessa carne. Olha aqui. Pelo amor de Deus, que carne suculenta. Tá muito bonito e tá muito saboroso. Nossa. Tá bem gostoso mesmo. Não, é perfeito. É perfeito. Agora eu tô em dúvida de qual é o melhor, porque esse tá lindo. E é pouca coisa, se você for olhar assim, ele não tem tanta coisa. Não tem. Mas eu acho que o diferencial é a carne. Não. É o molho pesto, Voz do Além, eu tenho certeza. Não, a carne combinada com esse queijo. Não, a carne tá muito gostosa, esse burger do futuro. O queijo, gente, tá muito bom. Mas esse molho, me apeteceu o coração, que agora eu quero passar em todo lugar. Vou passar no pão de sal que eu compro. E ainda vai pegar o molho Big Mac. Vou. Ih, tá verdade. Voz do Além, pra você valeu a pena? Valeu a pena, gente, total. Pra mim também valeu muito a pena. Gente, tanto o hambúrguer especial do Jacquin, quanto o vegetariano, até pra quem não é vegetariano, como é o nosso caso, tava incrível. A maionese da casa, tudo muito gostoso, saboroso, molho pesto. Se eu tiver que pedir de novo, vai ser o vegetariano. É, Voz do Além. Vai ser o vegetariano. Eu fico na dúvida, sabia? Nossa. Porque como Voz do Além disse, o vegetariano, ele é mais leve do que o especial do Jacquin. Então se eu tiver com muita fama, é melhor ir no especial do Jacquin. Se você tiver... Ah, só queria forrar no meu estômago, alguma coisa saborosa, gostosa. Vai no vegetariano. Mas ambos entregam preço, qualidade, tudo junto por delivery. Porque assim, se você parar pra pensar que é 30 reais um, 28 o outro combo, é muito bom. As batatas, que na época a gente experimentou lá por 7 reais, que hoje são 11 no delivery. Talvez não há necessidade de pedir, porque já vem batata, né? A gente pediu porque a gente pediu da outra vez, vinha com a maionese da casa e tudo mais. Que é perfeita. Então assim... Se eu tenho que reclamar de alguma coisa... O que você reclamaria? É só do refrigerante. Que eles falam que é uma coisa e chega a outra. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar sim. É, porque vem escrito que não tem como trocar, né? É, e que não tem açúcar. Se for uma pessoa que conta com isso, sabe? Boa, Voz do Além. Boa, Voz do Além. Toca aqui. Você é um menino muito bom, sabia? Por isso que eu gosto de ser. Você gosta? Eu gosto. Porque exatamente... Muito ou pouco. Muito, gosto de ser demais da conta. Porque assim, se a gente parar pra pensar, eu prefiro a Coca-Cola, não gosto da Coca-Cola zero açúcar. Mas o que o Voz do Além falou é muito importante, porque se vem escrito lá e fala que não tem como alterar, a pessoa pode esperar. Talvez ela só toma aquele tipo de refrigerante. Exatamente. Isso pode gerar, inclusive, reclamação. Então fiquem ligados, Rios Burger. Voz do Além, uma pessoa muito observadora. Eita! E é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, quer mais delivery do pesadelo na cozinha depois de um ano? Deixa aí nos comentários o que a gente faz. Você sabe que com a gente aqui, o negócio é tete-a-tete, é baldocinho, entendeu? Um beijo pra vocês, até a próxima. Beijo, gente! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!